Fala galerinha, beleza? Bom galerinha, estamos aí de novo, desta vez estou aqui no Rússia Fishing 4 e vamos trazer mais um vídeo para vocês aí em relação ao nosso tutorial, né? Estamos fazendo um tutorial para iniciantes aí do Rússia Fishing 4 e chegamos aí a vez de falar das varas de pesca, hein moçada? Então, sem muito fala-fala aqui, ó, vamos já diretamente para a loja do jogo aqui, né? Vamos clicar na loja do jogo aqui, pessoal, e vamos ver o que a gente tem disponível aqui de vara de pesca Lembrando que esse vídeo, pessoal, eu vou falar apenas o básico aqui para que serve cada vara de pesca e no vídeo futuro a gente vai falar sobre as montagens de cada uma delas, beleza? Então aqui na loja a gente tem filtro de varas, aqui a gente tem os kits, que são os kits prontos onde você já vai comprar com a vara de pesca, a linha, enfim, todos os componentes faltando apenas a isca para você pescar Então tem a situação aqui para você pescar com a vara de float, que é a de telescópica aí você pode também comprar a de espinha aqui, que é a de molinete, né? Que pode estar pescando com isca artificial E as de feeder também pode estar comprando a montagem pronta Mas não recomendo, recomendo vocês guardarem dinheiro e montar o seu equipamento preferido aí Beleza, moçada? Então aqui a próxima da lista aqui, ó, as varas telescópicas As varas telescópicas são essas que você inicia o jogo, né? Então ela tem o modelo, ele é básico, né? Vou mostrar aqui uma montagem para vocês Mas ele é muito básico Vou mostrar aqui para vocês, então, a vara telescópica É só mesmo a linha, a boia, o anzol e a isca, enfim É básico, porém você consegue fazer algumas mudanças Nas montagens, né? Na vara telescópica A gente vai deixar para o próximo vídeo Para mudanças diferentes para variações de pesca diferentes, né? Então isso é bem legal aqui no Russian Fishing 4 Essa situação Beleza? Então voltando aqui, pessoal A gente vai mostrar agora para vocês A próxima da lista aqui, as varas bolonhesas As varas bolonhesas, as montagens dela São igual a vara telescópica Porém, ela é colocada um molinete no equipamento Isso te favorece na pesca de um peixe grande Que você consiga, que ele precise tomar um pouquinho mais de linha E você não perder o peixe, né? Diferente da vara telescópica Que só limita a quantidade de linha pelo tamanho da vara Normalmente que ela tem As varas bolonhesas, você colocando o molinete, você tem um armazenamento de linha Caso seja um peixe grande, ele vai tomar linha e não vai arrebentar a linha, né? No caso da vara telescópica Mas as montagens são praticamente a mesma Beleza, moçada? Então vamos lá para a próxima da lista aqui A gente tem as varas tipo match Acho que é isso, né? Vamos lá ver aqui, ó Que são as varas tipo match Elas são praticamente também as montagens igual As varas telescópica e bolonhesa Porém, ela é utilizada uma boia especial Nesse equipamento Para poder ter um arremesso mais longo Então, usando as varas tipo match road Você vai conseguir um arremesso mais longo Por conta da boia que você vai utilizar Nesse equipamento E também você vai conseguir fazer aí Algumas mudanças aí Para compor, né? A tua pesca aí Conforme você queira Beleza, moçada? Então é isso Então esses três equipamentos Vamos voltar aqui para eu mostrar Esses três equipamentos São para boias Vara telescópica Vara bolonhesa E vara tipo match São para boia Essa aqui Normalzinha Só tem a linha de 3, 4 metros Conforme o tamanho Do comprimento da vara que você tiver A bolonhesa Você pode pôr O molinete Que vai te dar uma segurança Melhor Para pegar um peixe maior E as varas tipo match Também para boia Porém, você consegue arremessar mais longe Por conta do equipamento de boia Que você vai usar Tranquilo? Então essas três aqui São para boia O que vocês precisam Se atentar na hora De comprar uma vara de pesca Então eu vou mostrar para vocês aqui Eu separei uma imagem aqui Deixa eu tentar abrir ela Que vocês precisam Pelo menos Três, quatro coisas aqui Que você precisa se atentar Na hora de comprar uma vara Primeiro A capacidade de teste da vara Que é o O peso de isca Que suporta essa vara Ou a isca Ou a chumbada Que você vai usar Nesse exemplo aqui Onde está marcando o teste Está de 5 a 20 gramas Então eu não posso exceder A isca Ou a chumbada Acima de 20 gramas Porque vai danificar O meu equipamento Então quando você for comprar Veja o peixe Que você vai pescar Veja a distância Que você vai jogar O que você precisa Colocar Se tem equipamento de pesca O peso da isca Que você vai usar Ou o peso da chumbada Para atingir aquele arremesso Que você quer fazer E está comprando Uma vara adequada A Aquele estilo de pesca Isso é muito importante Né moçada O A outra também É o comprimento da vara Que você vai conseguir Um comprimento Quanto maior Mais longo Você vai conseguir jogar E tem uma outra situação Que não está nessa 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 Nesse exemplo aqui Mas eu vou mostrar aqui Para vocês na loja É o seguinte Eu vou clicar Numa vara aqui Só para mostrar para vocês Que Aqui Aqui Está em azul Aqui né moçada Está vendo que aqui Tudo é amarelinho E aqui está em azul Aqui está em azul Pessoal É o Eles vão te dar Algum ponto de experiência Extra Então eu vou clicar nessa aqui Só como exemplo E aqui embaixo Ele tem um bônus Então sempre quando você Ver que está em azul Ele vai te dar Algum tipo de bônus Então você vai olhar aqui E vai ver o que ele vai Te dar de bônus Nesse caso aqui Mais 25% Para XP De cada peixe Que você pegar Então sempre Quando você for pescar Cada peixe Que você pegar Ele vai te dar 25% a mais de XP Então mas Isso muda de equipamento Para equipamento E depende do que Eles estão oferecendo Então fiquem ligados Então fiquem ligados Nessas varas Que estão em azul Que é bem melhor Caso você consiga Comprar uma dessa Ele vai te dar Algum tipo de benefício Melhor Uma outra questão Que vocês precisam Avaliar É esse ponto De interrogação Aqui Quando ele está em Laranja Você não tem Habilidade suficiente Para usar aquele tipo De equipamento Então não adianta Você comprar agora Que você não vai ter Competência para usar O equipamento Estando aqui em laranja Uma outra Uma outra questão Que vocês precisam Se atentar também É o tamanho Do molinete Que você pode Molinete ou carretilha Você pode usar Dentro da vara É No equipamento Que você vai comprar Aqui da vara de pesca Então nesse exemplo Aqui Eu só consigo Colocar o molinete De mil Dois mil E três mil Então se eu tenho No meu estoque Molinete de quatro Cinco Seis mil Eu não vou conseguir Equipar Nessa vara De pesca Eu vou ter que Comprar um outro Equipamento Dentro dessas Configurações Aqui Para eu estar Equipando A vara de pesca Beleza Então fica ligado Nessas informações Antes de comprar Para vocês não Comprar o equipamento Talvez errado Beleza Agora a gente vai Para uma outra Situação Aqui Vou voltar Aqui no filtro A próxima Da lista Aqui é Varas com molinete As varas com molinete Pessoal Elas são vara Para pesca De artificial Vou mostrar Aqui para vocês Um exemplo Aqui é uma pesca De artificial Que vai ao molinete A linha O líder Caso queira usar E também A isca Preferida E nesse caso Também Você consegue Fazer as mudanças De rig Para outros tipos De pescaria Que também é bem legal Isso aqui no Russian Fishing 4 Você conseguir Mudar essas Configurações Isso é bem legal Mas a gente vai Fazer vídeos Específicos Disso Porque isso aqui É demorado E eu falo E acaba Acaba demorando Muito o vídeo Que é coisa Que eu não quero Então na próxima Da lista Aqui pessoal A gente vai ter agora Varas para carretilha Então a vara Para carretilha Pessoal A mesma coisa Vou colocar um exemplo Aqui para vocês Porém Vocês tem que ficar ligado Também O estilo de carretilha Que é permitido Na hora que você vai Comprar A vara de pesca Ela vai Ela vai Te dar a informação Qual o tipo de carretilha Que você consegue usar Nesse equipamento Eu vou mostrar Essa aqui Como exemplo Essa aqui Ela tem Ela tem A especificação Estou usando Uma vara aqui E uma carretilha Vocês estão vendo Que é nessa listinha Aqui embaixo Ele tem Os estilos De carretilha Que eu consigo usar Que é O de perfil baixo E o E o clássico Eu não consigo enxergar Aqui Mas é o clássico Então Eu só consigo usar Esses dois Modelos de carretilha Nessa vara aqui Então não adianta Se eu quero equipar Com outro tipo De carretilha Não vai dar certo Então fica ligado Sempre nas configurações Do equipamento Para dar Certo No que Vocês vão comprar De equipamento Beleza Então a carretilha Não tem muito erro Ela vai servir Para qualquer tipo De carretilha Dentro das configurações Que a vara Precisa ter Ali Beleza Vamos voltar aqui Então Para a gente ver Qual que é A próxima etapa Aqui O que vai aparecer Bom Agora é o seguinte Vai aparecer Essa vara Tipo de Air King Aqui Essas varas Tipo de Air King Aqui Pessoal São umas varas Que vocês Conseguem usar Um 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 Tipo de Isca Vou colocar Aqui As iscas Jerk Bait Que são Umas iscas Com o peso Um pouquinho Diferenciado 95 gramas Tem algumas Bem pesadas Então você consegue Utilizar Essas iscas Diferentes Aqui Nesse Equipamento De Air King Também Isso aqui Ele precisa De De habilidade Então fica ligado Aqui na habilidade Que 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 Precisa ter Caso não tenha Não adianta Comprar Que vocês não vão Conseguir usar Beleza Na outra opção Aqui agora A gente tem As varas Com alimentador As varas Com alimentador São para pesca De fundo Né pessoal Então vou mostrar Também um exemplo Aqui De Montagem Né Mas tem outras Montagens Que a gente pode fazer No equipamento Que a gente vai mostrar Futuramente Mas são isso aqui Para vocês pescar Com a pesca de fundo Beleza Aí na próxima Da lista Aqui A gente vai ter As varas Tipo Colheita Aqui ó Que são Essas varas De colheita Qual que é a diferença Dessa vara De colheita Para a vara De Alimentador Eu vou mostrar Aqui para vocês A montagem Dela As varas De colheita Deixa eu clicar Aqui para mostrar Para vocês Vocês estão vendo Que a montagem É praticamente A mesma Da vara De alimentador O que que muda Dessas varas De colheita Para a vara De alimentador É que a vara De alimentador Pessoal Elas são mais indicadas Assim para peixe Talvez Únicos Assim Um peixe Você não consegue Pescar peixes Pequenos Com sensibilidade Diferente Das varas De colheita Que você Pode alterar As ponteiras Da vara Então nesse caso Aqui você pode Estar alterando As ponteiras Da vara Como vocês estão Vendo nesses quadradinhos Acima aqui Que vocês podem Estar pescando Peixes Tanto peixes Sensíveis Bem pequenininhos Com ela Tanto carpas Brutas Mesmo Porque vocês Vão conseguir Alterar As ponteiras E alterando As ponteiras Vai mudar As gramas Dos engoldos Ou a isca Que vocês vão usar A chumbada Que vocês vão usar Então ele vai mudar O peso da chumbada Conforme A seleção De ponteira Que você conseguir Se você quiser Mudar Dentro da configuração Da vara De pesca Então Essas Essas varas De Então Essas varas De colheita Vocês conseguem Mudar as ponteiras Para pescarem Peixe pequeno Ou carpas grandes Então são Essa diferença Diferentemente Das Com o alimentador Que a ponteira Dela já é A da vara E não tem muito O que fazer Então Quando vocês vão Pescar um peixinho Muito pequeno Vocês não vão ter Sensibilidade nenhuma Na ponta da vara Por conta Da vara Ser muito grossa Ou ser para peixe Realmente mais forte Beleza? O seguinte Agora a gente tem As varas para carpa As varas para carpa São realmente As brutas As carpas Com capacidade Forte Para vocês pegarem Carpas realmente Muito grande Então Nesse caso aqui Vou mostrar Uma montagem De equipamento Para carpa Vai ser praticamente A mesma coisa Vocês vão conseguir Mudar os rig E deixar A montagem Igual Tanto Para pescar Com igodos Ou com PVA Ou sem Então são Várias mudanças Que vocês podem fazer Mas são equipamentos Fortes Para vocês pegarem Realmente as grandes Carpas Beleza Moçadinha Então Essas três Aqui Vou mostrar Aqui para vocês Tanto a de alimentador A colheita E a carpa São para vocês Pescarem Pesca de fundo Porém A de alimentador É uma vara Seca Vamos supor Você vai Poder pescar Qualquer tipo De peixe Mas a sensibilidade Dela Vai ser a mesma Para todos Então você não vai conseguir Perceber um peixinho Pequeno Mordendo a isca Diferente De uma vara De colheita Que você pode Trocar a ponteira E mesmo um peixinho Bem pequenininho Você consegue já Ter uma ação imediata Ali Na hora que você Está pescando E a vara Para carpa Realmente Para carpa bruta Para peixe grande Então essa aqui Realmente indicada Para peixe grande As varas Varas de spud Pessoal Que seria Essas varas de spud Aqui Essas varas de spud Aqui é para vocês Usarem Vou mostrar um exemplo Aqui para vocês É para vocês Usarem Essa Essa ceva Aqui Então essa aqui Você vai preparar Um engodo Vai colocar aqui Como adicional Aqui nessa Nesse spud E vai Lançar lá Para cevar o lugar Então você vai utilizar Essa vara Para cevar Lá O cantinho Que você vai pescar Beleza Então só serve Para isso mesmo A outra opção Que a gente tem Na loja Deixa eu voltar Que eu tenho Que estar voltando Aqui Deixa eu Acho que eu tenho Que voltar Aqui também Deixa eu Fechar aqui Para mostrar Para vocês Aqui também E aqui também Quero voltar Lá no jogo Isso aí Agora aqui É o seguinte Pessoal Aqui a gente Vai ter As varas De marcador O que seria Essas varas De marcador Aqui Moçada Essas varas De marcador Aqui Pessoal Eu vou mostrar Também Uma Uma montada Aqui para vocês Que são Essa Opção Que vocês Vão conseguir Montar Para visualizar O estilo Do solo Que Você está Pescando Na hora Da pescaria Se ela É Barrenta Ou se ela É Arenosa Ou se ela É De pedra Ela vai Te passar Essas informações E também A profundidade Do poço Que você vai Pescar Então quando Você lançar Esse marcador Ele vai Te dar Informação Da profundidade Do lago Naquele ponto E também O estilo Do solo Que tem Naquele ponto Isso vai Fazer uma Diferença Na montagem Do teu Equipamento Muito Deles Usando Aí Os 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 líder Usando o líder Correto Na cor Da profundidade Do lago Que está Pescando Para não Ficar Tão Perceptível Para o peixe Para ele Não Acabar Não Visualizando O teu líder Na hora Da pescaria Beleza Então As montagens E a gente Vai falar Depois Mas As varas Que estão Aqui Na loja São Praticamente Basicamente O que eu Falei E esse Tem Esse Descontinuado Aqui Eu também Eu não Sabia Mas Pelas Informações Que o pessoal Me passou Parece Que ele Está Descontinuado Aqui É sempre As varas Mais vendidas Parece Que é isso Não sei Bem o que Seria Isso Mas Parece Que é O equipamento Mais vendido Da categoria Beleza É só Uma sugestão Do jogo Na verdade Beleza Moçada Então é isso Espero Que vocês Tenham gostado Um vídeo Meio atrapalhado Às vezes Mas eu Procuro Fazer o melhor Aqui Eu procuro Também Passar Do meu jeito Para vocês Caso vocês Não gostem Taca Le pau Muda o vídeo Parto para outro Valeu Um abraço Para vocês Moçada Um grande abraço Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Falou